Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Maicon Dele e sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse canal. Rapaziada, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês investimentos que toda pessoa precisa fazer. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o like aí embaixo e fica até o final do vídeo que eu vou falar o investimento que você necessita ter pra poder ganhar dinheiro até dormindo. Então bora lá, deixa o like aí, se inscreve no canal e bora pro mundo. Então gente, é o seguinte, antes de falar sobre investimentos, vocês têm que saber a diferença de ativos e passivos. Ativos é o quê? Ativos é tudo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é tudo que tira dinheiro do seu bolso. Porém, tem uma diferença entre passivo e renda passiva. Não é a mesma coisa que renda passiva vai te tirar dinheiro. Renda passiva, ele vai me dar dinheiro enquanto você não tá trabalhando. E como é que eu faço isso? Eu vou te explicar no final do vídeo como você pode ter rendas passivas, fechou? Mas vamos começar com as rendas ativas que toda pessoa deveria investir. Primeiro investimento, terrenos e lotes. Como assim, Maicon, terrenos e lotes? Você pode ser aquele tipo de investidor que investe no ramo imobiliário. Que é como? Você compra uma casa por valor X e vende por valor Y. Tem casas, tem lotes que você ganha aí 100%, 150%, tem lotes que você ganha 50%. Porém, é um investimento que toda pessoa deve fazer porque é algo que nunca vai deixar de existir. O ramo imobiliário. Existem muitos casos da minha família mesmo que eles trabalham muito com leilões. Eles pegam lotes ou casas abaixo do preço e vendem ao preço de mercado. E acabam ganhando muito dinheiro com esse tipo de investimento. Outra coisa também do ramo imobiliário é que você pode comprar terrenos, lotes, sem construções. Só a planta que você consegue comprar mais barato. E daí você contrata um construtora ou você mesmo pode construir uma casa e vender esse terreno que você comprou com tal valor pelo dobro que você comprou, pelo triplo. Por exemplo, se você comprou um terreno com 20 mil ou um lote com 20 mil e você constrói uma casa ou constrói algum patrimônio, você pode estar vendendo esse terreno aí com 100 mil, com certeza. Então, então, dos 20 mil que você investiu, se voltou 80 mil, então sim, esse ramo imobiliário é um ramo que você sim deve investir. O segundo investimento que toda pessoa deve fazer é no marketing digital. E como é que eu invisto nisso? Você pode investir tanto na área do PLR, dentro do produto e afiliado. Você pode trabalhar com algum profissional de marketing digital que você vai estar faturando muito e muito, muito, muito com isso. Como eu, eu faturo bastante com o marketing digital, com essas profissões de futuro hoje. Inclusive, eu hoje estou em Recife. Estou em Recife a passeio em alguns projetos futuros. Estou aqui em um hotel junto com os meus pais. A gente está curtindo aqui a viagem, passando o tempo junto com a minha família. E tudo isso eu consegui através hoje do marketing digital, dessas profissões de futuro, desse meu conhecimento que eu decidi investir desde o princípio. Então, eu indico a você a se estudar sobre o marketing digital, porque isso, com certeza, vai trazer retorno. E não é só conversinha. Você pode ver aqui no futuro, eu estou curtindo a viagem de Recife. Porque os meus pais vão apenas recorrer no marketing digital, fechou? Então, marketing digital é uma área que você deve sim investir. E ainda falando sobre marketing digital, uma coisa que você deve investir também é em lojas digitais, ou seja, e-commerce. Tem uma frase que é muito conhecida que é, enquanto você não ganha dinheiro dormindo, você sempre vai ser um escravo. Ou, enquanto você não ganha dinheiro enquanto está dormindo, você sempre vai trabalhar para o dinheiro e não dinheiro para você. Como é que eu faço o dinheiro trabalhar para mim? Investindo em rendas passivas. E como é que eu invisto em rendas passivas? Vou dar um exemplo para vocês sobre o e-commerce. E-commerce, você tem a sua loja digital. Se você terceirizar todas as tarefas, você pode estar dormindo que vai estar caindo venda lá na sua loja digital. Pode estar viajando para qualquer canto que vai estar caindo venda na sua loja digital. Eu mesmo, com minha família, temos e-commerce. Inclusive, agora, nesse exato momento que estamos aqui curtindo essa viagem, estamos vendendo. Porque a loja continua aberta, mesmo a gente não estando presente. Então, é uma coisa que funciona, é uma coisa que dá resultado. É uma coisa que dá retorno. Então, assim, você deve investir no marketing digital e, principalmente, em e-commerce. Nessas lojas digitais. Porque enquanto você está viajando ou enquanto está dormindo, você está ganhando seu dinheiro e caindo na sua conta. Então, assim, essa é a vantagem da renda passiva. Essa é a vantagem do e-commerce. Você pode ganhar dinheiro dormindo. Outra forma que você pode ganhar dinheiro dormindo também, é também no marketing digital. Eu estou falando mais sobre o marketing digital, porque é a área que eu mais atuo. Claro que tem outras foras. Porém, as que eu mais atuo é no marketing digital. Por isso que eu estou dando mais ênfase sobre o marketing digital. Mas, enfim, uma coisa também que dá muito dinheiro enquanto você dorme, uma coisa que você deve investir em renda passiva, é o que? Infroproduto ou PLR. PLR é licença de outros produtos da ganga dos Estados Unidos, de outros países. Você compra essa licença e pode revender aqui no Brasil. Ou seja, você quer comprar um produto de emagrecimento lá dos Estados Unidos, você compra ele com a licença, modela, aprimora esse produto e vende no Brasil. Isso é o chamado de PLR. E daí, enquanto você dorme, enquanto você faz suas tarefas, enquanto você está de folga, hoje existem muitos milionários que trabalham só com PLR, porque é algo que hoje está dando muito resultado e poucas pessoas estão sabendo dessa profissão ainda. Porém, é uma profissão que vai explodir muito e eu digo a você, comece hoje, porque amanhã vai ser tarde demais. Outra renda passiva que você pode estar fazendo, pode estar investindo, é nessa plataforma que se chama YouTube. Por que que nessa plataforma é uma renda passiva? Porque essa é uma das plataformas que hoje monetizam o criador de conteúdo. Muitos YouTubers hoje ganham dinheiro a partir do YouTube, só com a monetização do YouTube, criando seus conteúdos, independente de ser financeiro, blog do dia a dia, tutoriais. Então, é uma renda passiva, porém, no início você trabalha muito para que isso aconteça. Você tem que estar frequento, postando vídeo todos os dias, como eu estou postando para vocês. Tem que ter um conteúdo bom, tem que ter uma qualidade de vídeo boa, uma qualidade também boa. Então, assim, existe um preço a se pagar para ter esse resultado, porque o resultado que você não tem está no preço que você não paga. Então, você tem que pagar o preço para ter o resultado que você almeja. E por que que isso se torna uma renda passiva? Por que que o YouTube se torna uma renda passiva? Porque quando ele começa a monetizar os vídeos, desde os primeiros vídeos do meu canal, eu já posso estar monetizando e ganhando dinheiro com eles mesmos. No início, meus vídeos não rendiam dinheiro, então, mesmo que eu não ganhe dinheiro hoje, amanhã eu vou estar ganhando muito e muito com os meus primeiros vídeos. Então, é uma renda passiva que você está dormindo e o YouTube está te pagando pelos vídeos que você já gravou. Então, é uma sementinha que você deixa ali germinando e um dia você vai colher os frutos que ela te deu. Então, galera, é o seguinte, esses foram alguns dos investimentos que você deve fazer na sua vida para conquistar a sua liberdade financeira. Eu espero que vocês tenham gostado, comenta aí embaixo qual desses investimentos fez mais sentido para você, qual desses você mais se interessou. E é isso, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, valeu, falou e agora eu vou curtir minha viagem, vou curtir meu passeio e é nóis, fui! Tchau, tchau!